Alô amigos juventinos, a gente tem aqui uma missão hoje muito especial, um privilégio né Silvio? Estamos aqui diante da nova camisa do Juventus e que devem chegar às lojas na primeira semana de fevereiro, mas a gente mostra em primeira mão para vocês. Olha, é uma camisa muito bonita, uma camisa de um fornecedor tradicional, um fornecedor de peso e nós temos, tendo a oportunidade, a honra de ter essa camisa em mãos. E o nosso objetivo hoje, nesse momento, é dividir com você, torcedor juventino, você que nos acompanha no canal Manto Juventino, um pouco mais sobre essa camisa. Talvez, de longe, a gente não consiga perceber algumas sutilezas da camisa. A camisa é uma camisa que tem listras em tons diferentes. que, com certeza, fazem alusão às origens do Juventus, né? A gente sabe que o Juventus tem origem em dois clubes italianos, um que era grenar e o outro que era listrado, né? Então, foi um casamento bem feito, inclusive com a capa, que é uma marca italiana, uma marca de Turim também. Então, acho que fecha esse conjunto muito bem aqui nessa camisa, que também tem esse outro detalhe aqui nas mangas, né? Nos punhos também. Só que ainda é uma camisa que não teve o seu lançamento oficial. O clube já fez uso e um uso já com o pé direito, né? Começamos o campeonato com uma vitória, uma camisa que já nos trouxe sorte. É uma camisa que traz as duas estrelas, não é? A prata e a dourada, comemorativa aos nossos títulos, do paulista, do brasileiro. A camisa de jogo, diferente de outros produtos da capa, ela tem as mangas lisas. Bom, nós temos um especialista, não é? Um representante da capa que pode até colocar um pouco melhor sobre esse detalhe das mangas, falar um pouco sobre o que inspirou a camisa. A começar do desenvolvimento da camisa, é super importante que a capa, ela não tem o padrão de impor nenhum modelo, tá? É uma camisa que ela foi desenvolvida em conjunto com os especialistas do clube, tá? Então, a gente queria, desde o começo, existe uma sinergia muito grande entre ser um clube de origem italiana e uma marca italiana. Então, isso foi muito importante, inclusive, durante a nossa negociação, quando a gente comentou com o pessoal da Itália, o nosso interesse em fazer o patrocínio da capa, isso foi extremamente muito, foi muito bem recebido por parte deles. A gente recebeu carta branca aqui para desenvolver um projeto, inclusive um projeto fugindo dos padrões normais do desenvolvimento da camisa, conseguindo colocar nela particularidades que contassem um pouco da história. Como você já comentou, a questão de ter listras na camisa, tá? Mantendo a cor. Ficou um trabalho bastante sutil, muito elegante, a aplicação das listras na camisa. Super importante falar da questão do tecido, é um tecido de alta tecnologia que favorece um pouquinho diferente, talvez, do que fosse a expectativa da camisa coladinha com elastana. É um poliéster? É um poliéster, mas ela tem um trabalho diferente, que facilita um pouquinho a questão, o jogador, o mesmo tecido da camisa de jogo é o mesmo tecido da camisa que vai a mercado. E usou um tecido um pouco mais fresco, um pouco mais arejado, por questões características, como a gente viu o jogo aí desse último sábado aí. Às 11 horas da manhã, com o senhor fortíssimo. É que eu falo, foi importante, acho que o jogador talvez tenha percebido a diferença. Acho que um ponto importante aqui, acho que de comentar, é a questão só de algumas diferenças da camisa que está sendo apresentada aqui, daquela camisa que vai a mercado. Para o jogo, a camisa foi apresentada já com a aplicação dos patrocínios, ela veio numerada, ela veio com o patrocínio nas costas, mas a camisa de mercado, ela vai vir limpa. Ela vai vir somente com o escudo do clube e o homine da capa aqui. Uma diferença que vocês vão perceber é que a manga, ela vai vir com a aplicação dos homines continuados, desde a gola até o término da manga, que especificamente a pedido do clube, por conta dessa manga ser um ativo, ser um patrimônio do clube, que tipicamente se aplica uma marca de um patrocinador, eles não solicitaram, óbvio que a gente entendeu a necessidade, e fez as camisas de jogo sem a aplicação do homine. Fiquem tranquilos que o corte, ele é um corte padrão de uso. Ou seja, é um padrão um pouco mais cômodo, confortável. Isso, que é como a gente tem trabalhado nas camisas do Brasil. Isso que é super importante a gente atender. E a camisa vai ser encontrada, independente disso, nos tamanhos, inclusive, 3G, 5G e 7G. Bom, a camisa de goleiro é uma camisa, essa aqui foi usada pelo André na estreia contra o Rio Claro, camisa preta, gola grenar, uma camisa mais clássica, né? Mesmo padrão, mesma qualidade, mesmo tecido, estilo mais clássico para a camisa de goleiro. A numeração, tamanho grande, bem legível, e tem o detalhe legal que tem aqui no pezinho do número, o símbolo do Juventus em cada um, bem personalizado para marcar o clube. Ficou um número bem claro, bem visível para qualquer lugar do estádio, olhando para o campo, você identifica qual é o seu jogador. Então, amigos, torcedores juventinos, estão aí as duas camisas para você, a da loja, que está aqui com o Silvio, a de jogo está aqui comigo. Tem diferenças que você viu aqui. Aqui esse vídeo ajudou muito a gente a entender, a conhecer melhor a tecnologia da capa, a conhecer melhor também o estilo que ela adotou para essa camisa. E por quê, né? E lembrando que também essa camisa marca, esse ano que é um ano especial para o clube, o ano dos 40 anos da Taça de Prata, né? Sim, esse daqui é um ano importante, não só em relação à Taça de Prata, mas também a nossa última oportunidade de disputar a primeira divisão no ano do centenário, né? Ou seja, é a última chance da realização do nosso sonho. Sem dúvida. Então, vamos estar muito bem vestidos, na minha opinião, né? E curta o vídeo, compartilhe se você gostou. Deixe seu comentário aí, sua opinião sobre a camisa da capa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.